Bom dia, hoje vamos dar continuidade ao MCU. Ah, então a gente vai fazer mais um filme dos Vingadores? Ainda não. Então a gente vai fazer um filme de um herói importante, né? Tipo, Capitão América. Também não, eu quero um herói pouco relevante. Já sei! Vamos fazer um filme do Morbius. Não precisa ser tão irrelevante assim. Morbius? Que ideia mais tosca! Que idiota faria um filme desse? Um dia eu ainda vou fazer esse filme. Que tal a Viúva Negra? Acho que não, mesmo ela sendo parte do MCU desde o Homem de Ferro 2. Acho que ela não merece ainda. Vai merecer quando? Depois que ela morrer? Isso mesmo. Então, irmão, tem que ser um personagem com a relevância do tamanho de uma formiga. Boa ideia! Que ideia! Vamos fazer um filme do Homem-Formiga. Sabe o que mais vai ser do tamanho de uma formiga nesse filme? O quê? A bilheteria, porque ninguém vai ver o filme do Homem-Formiga. Você falou a mesma coisa dos Guardiões da Galáxia, que foi um sucesso. É verdade, mas é porque não tem nada a ver também, né? Com os Guardiões dos Quadrinhos. Então, é só fazer um Homem-Formiga que não tem nada a ver com os quadrinhos. Aprovado! Tô vendo que no futuro a gente vai fazer filme de qualquer coisa que seja da Marvel. Sobre o que será esse filme? Vai ser sobre um cara que se chama Scott Lang e ele é muito bom em roubar coisas. Ladrão? Não! O ladrão, ele rouba o nosso aqui, ele pega emprestado sem avisar e depois ele devolve sem avisar. Isso ainda é um ladrão, só que é um ladrão invertido. Ele era um ladrão, aí ele foi preso e se tornou Homem-Formiga. Aprovado, mas como que ele vira o Homem-Formiga? Ele funde o DNA dele com o de uma formiga. Melhor não, isso já tem em outro filme e é grotesco. Ele é picado por uma formiga radioativa e daí ele ganha poderes de uma formiga. Essa é a história do Homem-Aranha. É, mas tem um diferencial. E qual é? Ao invés de aranhas, vamos usar formigas. Não, gente, não vai ser nada disso. É que tem um cientista chamado Hank Pink que dá o traje pro Scott Lang lá e faz ele encolher. Isso parece legal, aprovado. Nem é ele que faz a própria roupa de Homem-Formiga. Que patético. Pois é, né? Nem todo mundo é o Tony Stark. Mas sendo assim, todos nós aqui somos Homem-Formiga. Ué, mas por quê? Porque ninguém aqui fez a própria roupa. Por que que eu ainda pergunto? Eu quero saber o que mais vai ter nesse filme. Pode ter um vilão com os mesmos poderes do herói. Muito bom, hein? Aprovado. Mas isso é a coisa mais clichê do mundo. E o que mais? Irmão, pode ter o Homem-Formiga encolhendo. Mas isso é óbvio, gente. É o Homem-Formiga. Ele tem que encolher. Genial. Aprovado. Mas isso não faz sentido? Mas por acaso um filme chamado Homem-Formiga tem que fazer algum sentido? Mas é claro, qual que é o sentido de fazer um filme sem sentido? Você tá criticando a ideia de todo mundo aqui, mas cadê as suas ideias? Eu tenho uma excelente ideia. Então diga. Que tal a gente não fazer esse filme pra gente não passar vergonha com o fracasso dele? Eu disse algo errado? Eu pensei aqui. Se ele pode encolher, ele também pode crescer. Como assim? Ficar gigante? Sim. Ele ficaria enorme. Interessante. Mas não. Vamos deixar pro próximo filme. E se o nome do vilão for Jaqueta Amarela? Ah, por causa da Vespa. Jaqueta Amarela? Não. É porque jaquetas amarelas são horríveis. Eu concordo com você. Aprovado. Eu saí por alguns segundos e vocês já fizeram essas atrocidades nesse filme. É sério que o nome do vilão do nosso filme vai ser Jaqueta Amarela? Qual o problema? Nenhum herói vai levar um vilão chamado Jaqueta Amarela a sério. Era mais fácil não ter vilão e fazer o Homem-Formiga, sei lá, enfrentar um Vingador. Mas que boa ideia. Vamos colocar ele pra enfrentar o Falcão. Muito bom. Aprovado. Eu falei zoando. Bom, acho que posso dizer. Temos um filme. Temos um filme.